E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Hoje um vídeo um pouco diferente. É um vídeo que eu, Guerra e o Reis vão fazer ao longo da semana, na verdade são três vídeos, de uma brincadeira que a gente fazia no tempo que a gente tinha o nosso podcast, o Papo de Edu. Infelizmente a gente não pôde continuar o podcast, mas sempre no fim do ano a gente fazia um episódio que era assim, o jogo do Natal passado, do Natal presente e o Natal futuro. Ou seja, é um jogo que a gente jogou bastante ano passado, no Natal do ano passado, um que a gente pretende jogar esse ano e um que a gente gostaria de jogar ano que vem. Então a gente vai dar dicas de jogos que a gente tem jogado ou quer jogar ou jogou durante algum tempo e pra vocês conhecerem aí. Então vão ser três vídeos, três jogos de cada Edu, ou seja, são nove jogos que a gente vai dar dicas aí essa semana. Então vamos lá, que nesse primeiro vídeo eu vou dar as minhas três dicas. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Optimus, no Brasil, ele saiu com o nome de Optimus pela Devir, né, mas em inglês é The Press Clever. Ele é um jogo aí que ficou anunciado há muito tempo no Brasil, acho que ele foi anunciado ainda em 2020, só que ele chegou na loja, nas lojas faz uns dois, máximo três meses que ele chegou na loja, então ele ficou assim muito num limbo e eu acho que ele acabou se perdendo nessa e não se falou. É um rolar de escrever, né, um Row and Write, pra mim o melhor Row and Write que tem, que eu joguei, pelo menos que eu joguei, né, eu gosto muito também do Seven Breeds, mas esse aqui pra mim é o melhor que tem. Eu joguei demais ele ano passado, assim, acho que ele foi o jogo que eu mais joguei ano passado, por isso que eu trouxe ele pra lista, e no Natal eu levei pra praia, então eu joguei com a Ana, joguei com a minha família, foi bem divertido. Ele é um jogo simples, ele tem uma fichinha, canetinhas e seis dados, tu vai ver cada um ganhar uma ficha daquelas, na tua vez tu rola os dados e vai escolhendo, tu pode usar até três dados, aí quando tu escolhe um dado, todos os dados que são menores tu descarta, então tu tem que saber fazer essa escolha, e aí são seis cores de dados. Cada uma pontua de uma maneira diferente num local da ficha, menos o branco, que é um coringa, que tu pode alocar em qualquer lugar, ou ainda o azul, que tu soma com o branco ali, né, sempre que tu vai usar o azul ou o branco, tem que somar os dois pra poder usar a área azul. E cada uma dessas áreas pontua de uma maneira diferente. O amarelo é quando tu completa uma coluna, o azul é de acordo com o X que tu faz, o azul, o verde também, mas tem que ser numa ordem crescente, o laranja e o roxo é de acordo com o número que tu botou ali, e assim por diante. Então tu tem pontuações. Mas o legal do jogo é o seguinte, conforme tu vai completando os locais, eles vão liberando bônus, certos locais te liberam bônus. Ah, por exemplo, completei um azul que me liberou um X no verde, aí esse X no verde me dá um outro bônus. Aí tu tem habilidades como poder rerolar dados, que tu vai gastando, ou então tu tem habilidade que é usar um dado que já foi usado naquela rodada, por exemplo, tem um 6 branco ali que tu usou, tu tem essa habilidade, tu pode usar esse 6 branco, que é um dado bem potente, né? Porque é um Coringa e é um 6, que é o maior número, né? Então tu tem que saber fazer as escolhas muito inteligentes, tu nunca pode escolher o número alto no início, claro, né? Dependendo da rolagem, se tiver um pouquinho de sorte, mas tu não pode escolher muito alto porque tu descarta aqueles dados menores, e se tu descartar mais que 3, tu vai usar só 2 ao invés de 3 na rodada. E no fim da rodada, os adversários, ou o adversário, ou ainda tem um modo solo, vão poder usar um daqueles dados ali, eles escolham um dos dados e acionam na sua fichinha. Uma coisa legal, e o modo solo dele eu acho bem bacana, e dá pra usar jogar online no site da editora, vou ver se eu deixo o link na descrição aí, pra vocês conhecerem então o modo online aí, se quiser dar uma olhada. Mas eu recomendo demais o Optimus, eu acho que é um jogo que ficou assim, meio perdido aí no mercado nacional, mas pra mim o Zone Rise é um dos melhores, na minha opinião o melhor, né? Então pessoal, tá aí, essa é a primeira dica de jogo que eu falei, que é o jogo que eu joguei bastante ano passado. Agora vamos ver o que eu pretendo jogar esse ano. Então pessoal, vamos pra minha segunda dica, que é o jogo do Natal desse ano. Esse ano as viagens vão ser rápidas, sendo o Natal do Ano Novo aqui, então eu escolhi um jogo rápido, um jogo que eu conheci esse ano e tenho jogado bastante, que é esse aqui, o Alumbra, o Duelo. Inclusive essa cópia eu ganhei do Tomás, que é o autor do jogo, da Cordilheira Games, né? Ele é um dos sócios da Cordilheira Games. E eu vou dizer bem sério, foi um jogo que assim, ó, já tinha visto várias vezes e nunca dei bola. Sei lá por quê, nunca fui atrás do jogo. Olha, foi um belo erro da minha vida, porque o jogo é muito legal. Ele é um jogo que simula uma batalha entre dois jogadores, então lembra muito assim aquela coisa, player versus player. Ele é um jogo de tiro, mas é uma coisa meio street fighter, assim, né? Tu bater no outro e se defender. Ele é um jogo de ação programada, porque tu vai escolher, tu vai ter uma mão de cartas, os dois jogadores têm o mesmo deck, só muda a arte, né? Dos decks, mas são só as mesmas cartas. São 18 cartas, 3 de cada tipo. São 6 cartas diferentes. Então, a rodada, ela se dá em 3 turnos. Na primeira rodada, tu baixa uma carta, revela junto com o adversário. Depois faz isso mais 2 vezes. Na segunda rodada, é 2, revela, revela, né? Resolvendo uma de cada vez. E aí, depois, baixa mais uma. E depois, tu baixa as 3 e vai revelando uma a uma. O que acontece? As cartas, por exemplo, as cartas de ataque, elas têm custo. Tu gasta munição pra bater no adversário. Só que tem cartas de defesa. Se o adversário pega o time, tu gasta munição, não bate nele, e aí ele ainda não tomou dano. Então, assim, é uma questão de muita leitura. Eu vou ser bem sério. A primeira vez que eu joguei, achei ele meio aleatório. Mas ele tem uma certa curva de aprendizagem. Ele é um jogo simples, né? Tu explica ele muito fácil. Eu vou deixar o videozinho de regra aqui, a produção dele também. Você tem que olhar a barra de energia e a barra de munição que tem nesse jogo. A produção é muito legal desse card game aqui. Então, o que acontece? Tem essa questão, assim, eu senti assim, ah, é um pouco aleatório no início, mas a partir da segunda partida, tu começa a pegar. E quando tu joga muito com a mesma pessoa, tu começa a pegar estratégias daquela pessoa e começa a saber ler a mesa. Então, tu não pode ser muito óbvio também pro pessoal começar a ler a tua estratégia e tu ficar, assim, muito fácil de ser aniquilado. Então, ele é muito divertido. Tem, assim, uma estratégia bacana, saber o momento de baixar a carta. Tem a carta ali que é esconder, que é uma carta bem poderosa, porque ela anula a carta que dá mais dano, que dá quatro de dano. Então, quando tu acerta esse combo aí, tu ganha vantagem. Então, é um jogo simples, rápido, é dez minutinhos da partida, então tu senta e joga. Ainda vem uma expansão, que são algumas habilidades que tu pode ter no início da partida que dão, assim, mais uma camadinha de estratégia. Então, o meu jogo desse Natal, que eu pretendo jogar bastante, principalmente com a Ana aqui, é o Alumbra, o duelo da Cordilheira Games. Bom, agora vamos pra minha terceira e última dica. Então, pessoal, vamos lá pra minha terceira dica. É um jogo que eu pretendo jogar ano que vem, né? A partir de agora, depois do Natal, jogar bastante. Que é um jogo que eu cheguei a jogar ele, joguei online, joguei ele uma vez fisicamente, mas ele ficou parado aqui e não consegui jogar mais. Que é esse cara aqui, ó. O Camisa 12, do Rodrigo Rejo, da Dijon Jogos, que é um jogo nacional, tema de futebol, mais ou menos assim, ó. Se tu não gosta de futebol, não te preocupa. Ele é um jogo pra dois jogadores, ele tem aquela pegada euro bem estratégica de saber tomar decisões. Tu tem que estar sempre atento no movimento do teu adversário, porque tu descarta ali as fichinhas de torcida, né? Pra botar no teu estádio do adversário também, né? O tema é o quê? Vocês são a torcida, né? Vocês são a camisa 12, né? O décimo segundo jogador. Então a gente vai fazendo ali o quê? Vai montando a nossa torcida colocando fichas. Aí tem o bandeirão, tem os fogos de artifício, cada um pontua de uma maneira diferente. Então tu tem que saber ali quando comprar aquelas fichas, quando colocar elas. Tem os cânticos que tu tem que botar em ordem alfabética. E aí tu vai ter fichas de pontuação escondida e outras que tu pode ir comprando durante o jogo. Então ele é um jogo, assim, rápido também, assim, no máximo, a meia hora. Super estratégico. E ele tem uma jogabilidade muito legal, porque ele vem, né? Tu escolhe um time no início do jogo. Então, por exemplo, pode ser o Grêmio, pode ser o Inter, né? Falando aqui do Rio Grande do Sul, nossa rivalidade grande. Pode ser o Palmeiras. E cada um tem uma habilidade diferente. Ou seja, ele tem uma simetria ali. Então tu vai usando as habilidades diferentes e tu tem que ficar ali olhando qual é a habilidade do teu adversário, qual é a tua, pra saber a hora de usar. Então esse é o jogo, um jogo nacional aí, né? De um a dois jogadores, 25 minutos. Tá aqui como 14 anos, mas acho que dá pra jogar bem menos. Super divertido, que é o jogo que eu quero jogar bastante ano que vem, que é o Camisa 12. Então tá aí, galera, minhas três dicas do jogo do Natal passado, desse ano e do ano que vem. Espero que tenham gostado. E aí, deixa a tua dica também nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto